O que Deus preparou para nós O futuro certo, cheio de esperança e paz Muita paz Quero viver teus sonhos, teus planos Tudo que por mim conquistaste na cruz A tua vontade é o meu prazer Sem ti nada posso Opera em mim o teu poder Vê o fruto do teu penoso trabalho Alegra-te sobre mim Alegra-te sobre mim Sobre mim É tão bom sonhar teus sonhos É tão bom viver teus planos E conhecer a graça de pertencer a ti É tão bom fechar meus olhos E contemplar com minha fé Todas as tuas palavras Tuas promessas pra mim Deus fiel Deus fiel Nem olhos virão Nem ouvidos ouvirão O que Deus preparou para nós O futuro certo, cheio de esperança e paz Muita paz Quero viver teus sonhos Quero viver teus sonhos Teus planos Tudo que por mim conquistaste na cruz A tua vontade é o meu prazer Sem ti nada posso Opera em mim o teu poder Vê o fruto do teu penoso trabalho Alegra-te sobre mim Alegra-te sobre mim Alegra-te sobre mim Sobre mim É tão bom sonhar teus sonhos É tão bom viver teus planos E conhecer a graça de pertencer a ti É tão bom fechar meus olhos E contemplar com minha fé Todas as tuas palavras Tuas promessas pra mim Deus fiel É tão bom fechar meus olhos E contemplar com minha fé E contemplar com minha fé Todas as tuas palavras Tuas promessas pra mim Deus fiel Tu és fiel Deus fiel Só tu és fiel Deus fiel Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo